Opa! Opa! Tudo bem! Vem! Trixie! Vem cá! Opa! 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 Vem! Trixie, vem! Opa! 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 Vem cá! Opa! 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 Ei! Viva! Viva! Trixie é muito novinha. Ela adora brincar. Trixie, senta! Fica! Trixie está aprendendo a pular a argola. Muito bem! Esse é o truque preferido de Troy. Argola grande! Pula! Argola menor! Pula! Menor ainda! Pula! Os cães gostam de fazer truques o tempo inteiro. Tchau! 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 De novo! Oi! 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 Meu nome é Rebeca. Agora, venham ver... Os cães da Rebeca. Essa é a minha mãe e esse é o cão dela, Diffie. Olá! Esse é meu pai, papai e o seu cão, Troy. Olá! E essa é minha cadela Trixie! Temos alguns túneis e obstáculos para os cães Os cães adoram brincar Troi! Vem cá! Pula! Opa! Opa! Isso! Opa! Opa! Volta! Opa! Pula! Troi sabe fazer isso muito bem Isso, Tiff! Vem cá! Opa! Opa! Venha, Tiff! Venha! Opa! 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 Muito bem! Muito bem, bom menino! Trixie está aprendendo a pular Trixie! Opa! Opa! Tudo bem! Vem! Trixie! Vem cá! Opa! 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 Vem! Trixie, vem! Opa! 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 Vem cá! Vem cá! Opa! 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 Ei, viva! Viva! Trixie é muito novinha! Ela adora brincar! Trixie, senta! Fica! Trixie está aprendendo a pular a argola Muito bem! Este é o truque preferido de Troy Argola grande! Pula! Argola menor! Pula! Menor ainda! Menor ainda! Pula! Os cães gostam de fazer truques o tempo inteiro Tchau! 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 Um dia, na terra dos Teletubbies, Apareceu uma coisa que veio de longe Oi! Oi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Era um balanço Balanço Lala sentou no balanço Lala, senta no balanço Lala brincou no balanço Lala, brinca no balanço Lala, brinca no balanço Oh, 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 oh. Lá, 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 lá. Oi, Lala. Oi, pô. Que é isso? Balanço. Balanço. Olha, olha, olha. Lá, lá. Balanço. Balanço. Lá, 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 lá. Batalí, lá, lá, lá. Batalí, lá, lá, lá. Balanço. Balanço. Lala deixou Pô brincar no balanço. Pô balança. Pô balança. Pô balança. Pô balança. Pô caiu do balanço. Pô balança. Pô balança. Pô balança. Pô balança.